e fala pessoal boa tarde beleza pessoal é segue nós aí compartilha se inscreva no canal aí beleza para ajudar nós e dá uma força aí que deus abençoa todos aí beleza pessoal mais um vídeo zinho que hoje aqui ó o pessoal body que eu falei esse aí tá vendo pessoal tá mandando mensagem e aqui ó eu não não entrego o pessoal tem que tirar aqui na minha residência porque eu tô pedindo 350 no bodinho é um preço muito bom e não vai incluso frete né às vezes a pessoa mora mais longe outro estado outro lugar pessoal tá disponível mas eu não faço entrega beleza as cabra tá ali ó acabei de chegar de serviço é vou levar agora tá aqui a outra aqui também aí ó pode ir aqui ó f dela já não mama mais aí a outra também tá aí ó vou levar tudo para pastar comer um capimzinho já comeu ração beber água agora eu vou levar para comer uma graminha também ela tava no seu pessoal mas cruzou por isso que o bordinho tá meio que atrás dela ali mas cruzou com o reprodutor nosso não cruzou com ele ainda não porque ele tá cruzando ainda não beleza aí o reprodutor também tá lá aí o bodinho é esse aí como eu tô falando e eu não faço entrega viu pessoal tem que tirar aqui na residência r$ 350 o bordinho mas tem que tirar aqui sânio puro tá o pai dele tá aqui ó vou sair agora com ele para passar beleza é a entrega não né a pessoa mora no bairro próximo aqui vai ficar bom a pessoa é vez fazendo que eu moro o pessoal espasiano aqui minas gerais aí tem que tirar que o bordinho beleza pode entrar no contato com zap e o horário melhor pessoa pode estar buscando aqui em casa beleza